Música Reunidos na sessão do pleno, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgaram na tarde de quarta-feira, 16 de setembro, 15 processos. A sessão teve duas sustentações orais, feitas pelos advogados Anadires Rodrigues Toledo Júnior de Aporé e Valdir Lemes de França de Jatai. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão, que contou também com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior e Vasco Cícero Jambo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Confira o resultado dos julgamentos no site do tribunal e acompanhe o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores das redes sociais. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.